Muita dor e muita emoção, infelizmente, foi assim que amigos e familiares se despediram das irmãs Mirielle e Cecília. As duas meninas foram mortas pelo pai em Santo Antônio de Goiás. Elas foram assassinadas a facadas e depois tiveram os corpos carbonizados dentro do carro. A mãe das meninas precisou ser escoltada pela polícia. Ela alega que vem sofrendo ameaças. Lucas Barbosa. Os corpos das irmãs foram liberados do Instituto Médico Legal de Goiânia no início da manhã de hoje. O velório com os caixões fechados durou cerca de três horas e foi acompanhado por familiares, amigos e populares. Inclusive o tio da mãe das crianças agradeceu as mensagens de apoio recebidas de pessoas de todos os cantos do país. Estou aqui para agradecer a todo mundo, toda a população brasileira, pela motivação, pelo sofrimento junto com nossa família em prol da perca que tivemos aí daquelas duas crianças. Proporcionando esse amor grande que nos faz ter força para caminhar. No velório das irmãs muita dor e comoção. Familiares inconsoláveis, mas dando apoio uns aos outros. O avô das crianças deixou a funerária sendo amparado. Já a mãe das pequenas sequer teve forças para caminhar até o carro, que precisou ser reposicionado mais próximo. A imagem não mostra, mas a mulher tem passado as últimas horas com as roupas das filhas agarradas ao corpo. Durante a saída dos corpos para o início do cortejo, parentes se esforçaram para evitar a exposição da mãe, que vem recebendo tantas ameaças que foi necessário à escolta da família. Policiais militares estão realizando esses trabalhos. O velório foi realizado nesta funerária no setor Granja Cruzeiro do Sul, em Goiânia. Na sequência, seguiu em cortejo, rumo ao cemitério municipal Jardim da Saudade. O laudo com o resultado do exame de DNA para a identificação das crianças foi finalizado nesta quinta-feira. O Regis é um dos que coordenaram os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, onde realizaram a comparação dos materiais biológicos. Ficou comprovada a identificação das duas vítimas, que era necessário para a liberação dos corpos, para os trânsitos de liberação dos corpos do IML para a família. Só que os peritos ainda não concluíram os trabalhos, já que faltam os resultados de vários exames. O laudo cadavérico que está sendo revisado e outros dois exames toxicológicos, para saber se o pai das crianças usou algum produto para acelerar a queima dos corpos e do veículo. E também para saber se as meninas inalaram fumaça antes de perderem a vida. O prazo para a entrega desses resultados está para os próximos dias. Para a elucidação de fato de toda a dinâmica, existem outros exames complementares, como por exemplo, exames de toxicologia, o laudo mesmo no microscópio, que é o laudo que o médico legista faz para verificar as situações dos corpos e de fato como que se foi uma causa morte antes do processo de carbonização, ou se eles morreram durante o processo de carbonização. E além disso, tem o exame de local, do perito criminal de local, que foi no local, verificou as condições, fez toda a perícia, quando encontrou o veículo carbonizado juntamente com os corpos. Enquanto isso, o pai que matou as próprias filhas segue se recuperando no Hospital de Urgências de Goiás. Nessa sexta-feira, Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, deixou a UTI e está internado agora na enfermaria carcerária. O estado-geral de saúde dele é regular. Quanta dor para esses familiares, né? A gente continua acompanhando detalhes e quem aparece já na tela conosco, Mariana Tavra, falando mais do sepultamento dessas meninas. Com você, Mariana. Bom dia, Luciana. Excelente dia para você e para todos que nos assistem. Infelizmente, né, a gente tem que trazer essas notícias. Essa semana tem sido bem pesada, depois dessa tragédia que aconteceu em família. As meninas foram enterradas no finalzinho da manhã de hoje. Aqui atrás, o Wellington vai mostrar para a gente as coroas de flores que foram colocadas lado a lado. Elas foram enterradas lado a lado. A gente acompanhou a família, os amigos aqui se despedindo, dando o último adeus a essas duas crianças de 8 e 4 anos de idade que, infelizmente, foram mortas pelo próprio pai nessa tragédia em família que aconteceu em Goiânia. A gente está aqui no cemitério Jardim da Saudade, próximo à GO 060, e foi um momento de muita comoção e de muita dor, né? Porque perder duas crianças, duas filhas, de uma vez, dessa forma tão trágica, trouxe muita dor para a família, para a mãe, que teve que ser amparada pelas pessoas durante o velório, também aqui, principalmente durante o enterro. Foi embora rapidamente com amigos e familiares. A avó ainda permaneceu um pouco de tempo aqui, não conseguia, na realidade, ir embora, mas logo foi levada pelos familiares. Ou seja, um momento de muita dor que a família deixou para trás aqui, com essas duas crianças que foram enterradas. Luciana, Lucília. É lamentável, viu? Mariana, muito obrigada pela sua participação.